Porque você alimenta esses pensamentos dela. Pode manifestar aí agora. Tudo que você gostaria de saber e que muitos pastores jamais gostariam de lhe falar, de lhe contar. Tá certo? Antes, primeiro, deixa eu me apresentar para vocês que não me conhecem ainda. Eu sou Nathan Silva, sou um ex-bispo da Igreja Universal do Reino de Deus. Nos vídeos aqui no canal, você vai acompanhar relatos de tudo que eu vi e vivi nos bastidores desta instituição, por onde eu estive durante 20 anos. O meu objetivo? Esclarecer muitas dúvidas que você tem, responder muitas perguntas que lhe acompanham ao longo aí de muitos anos. Hoje, eu quero falar sobre a fogueira santa de Israel, que de santa não tem nada. Porque por detrás dela, se esconde a pior das intenções. Por que esses pastores se empenham tanto em fazer aquela fogueira santa? Porque a eles é prometido um prêmio. Você sabia que existe prêmio para os pastores que arrebentam na fogueira santa? Você que gosta de ver esse termo aí, não universal, usa esse termo, né? Vai arrebentar. Sabe por que o pastor quer arrebentar na fogueira santa de Israel? Ele quer arrebentar porque ele vai ser premiado, ele vai ganhar um prêmio. Então, por exemplo, se ele arrebentar na fogueira santa de Israel, o que vai acontecer com ele? Ele vai ganhar um carro, a igreja vai dar um carro a ele. Se ele já tem um carro, ele vai trocar o carro dele. Certo? Se ele arrebentar, ele vai ganhar de prêmio mais um salário de mês. Então, se ele ganha X, ele vai ganhar mais um outro X de prêmio. Porque ele arrebentou. Então, ele ganha outro salário. Tá certo? E você, ganha o quê? Você ganha o quê? Então, é assim que funciona a fogueira santa de Israel. E tem um outro detalhe que muitas pessoas não sabem. Você já viu urubu na carniça? Pois é, é assim que ficam as esposas de bispos e pastores na sede do Estado quando se arrecadam as ofertas e as coisas doadas na fogueira santa de Israel. Algumas esposas eram escaladas, geralmente as esposas dos pastores geronais, para naquele dia da fogueira santa ajudar a contar as ofertas na sede. E ali, o que acontece? Começavam entre elas umas disputas. Perdão, uma disputa. Tá? Para ver quem ficava com o quê. Então, uma determinada esposa ali, geralmente a esposa do líder do Estado, do bispo do Estado, colocava um determinado valor, certo? O valor que ela queria. Então, um exemplo. Se um anel valesse cinco mil reais, uma aliança valesse cinco mil reais, Então, ela dizia, não, leva aqui por duzentos reais. Então, se aquela esposa era amiga dela, então, essa ela levava de graça. Tá certo? Quer dizer, aquilo que o povo deu com sacrifício, depois era disputado igual urubu na carniça, ficavam ali, sabe, separando, e dizia, não, isso aqui é meu, isso aqui eu quero, esse relógio eu quero, essa pulseira eu quero, esse brinco eu quero, e era colocado em separado. Fazia-se o pacote. Aí juntava um pacote todo, de uma coisa que valia, por exemplo, vinte, trinta mil reais, de doações, em joias, e ela dava ali qualquer quinhentos reais, e estava tudo certo. E quantas e quantas situações depois houveram de obreiros que viram algo que ele doou no pescoço, no braço de um esposo de pastor ou de bispo. Eu conheço muitos bispos, bispos, pastores eu não conheço não, mas bispos, que foram acusados, e muitos deles até com provas, de adultério, e que estão lá na Igreja Universal do Reino de Deus, e pasmem, como bispos. Como bispos. Eu conheço o bispo, que está lá, que ele foi tirado, ou melhor, ele foi comprovado, que ele adulterou, mas esse bispo, ele era muito amigo, é até hoje. do bispo, que cuidava, ou que cuida até hoje, não sei, do Brasil. Mas aí não é só questão de amizade não, a gente para para pensar, até que ponto, não é rabo preso. Até que ponto, não existe algum tipo de, de negócios escurros, entre eles, e que um, diz, olha, se eu sair, se me tirar, eu denuncio. se me tirar, eu falo, do negócio, que nós temos, sujo. Porque, é uma coisa que a gente não entende. Como é que muitos são tirados, pastores, coitados, que quando, alguma denúncia é feita contra eles, são tirados imediatamente, e não só são tirados, mas são colocados em pé, na reunião, na reunião, de pastores e bispos, para ele confessar ali, o que ele fez, diante de todos os, pastores e bispos. Então, meu caro, dito pelo mundo dito, você vai procurar trabalho. Vai procurar trabalho. Você entendeu? Você entendeu? Então, pode sair. Quem é o rei João Aldeira? Quem está aí em Paulo? Desce lá agora com ele, tira, e desliga ele, e bota na ficha. Então, eles fazem isso. Uns, eles, super protegem. E outros, eles, tiram, e ainda denigrem, a imagem. Então, acontece isso sim, na igreja universal do reino de Deus. Não é o que pode, ou o que não pode. É quem pode, e quem não pode. Na minha época, na minha época, eu como bispo da igreja, eu tinha, seis mil reais de salário, tá? E mais seis mil reais, de comissões, de jornais. Eu tinha mil e quinhentos reais, de comissão por semana. tá? Porque eram cinco mil jornais que eu passava, eu tinha 30%, tá? Daqueles jornais, então, somei aqui, você vai ver, cada jornal era um real, na minha época. Certo? Então, doze mil. Então, se você está mal, está com deficiência, está passando por um problema, está enfermo, precisa de um recurso para um medicamento, precisa de uma internação, precisa de um equipamento, é, para um familiar seu, e que, para mantê-lo ali, digamos, respirando, ou, enfim, a igreja, uma vez você sendo membro da igreja, ela deve prestar, esse assistencialismo. As ofertas são para isso. Tudo bem, volta a falar, pagar luz, pagar água, comprar uma cadeira, certo? Se esses, 680 milhões, que foram gastos num tempo, para esbanjar poder, e para reconstruir a igreja, ela é isenta de impostos. Porque as arrecadações da igreja, elas têm um destino certo. Não é o pastor ou o bispo que tem que decidir, ou definir, para onde vão as ofertas das pessoas. O que fazer? Não, vamos construir aqui um ultra-mega-templo, um ultra-mega-megalomaníaco-templo. Vamos construir o Templo de Salomão. Vamos construir catedrais luxuosas, com suítes de luxo. E não adianta dizer que não é, não, porque eu vivi dentro das catedrais. Eu estive dentro das catedrais. E eu sei que todas as catedrais, elas dispõem de uma suíte de luxo exclusiva, do bispo Macedo. Você sabia disso? Por exemplo, aqui no estado da Bahia, onde eu passei a maior parte do meu ministério, principalmente como bispo da igreja, ali tem uma suíte, tem o elevador, que leva até um determinado andar, onde tem o escritório do bispo, do estado. E você seguindo esse elevador para um andar superior, aquele andar é exclusivo do bispo Macedo. Ali tem um suíte, uma banheira de hidromassagem, o interior é todo ali de mármore, todo ele importado, está certo? Mármore e granito, tudo importado. Enfim, tudo de alto luxo. E fica fechado a maior parte do tempo. Só é usado pelo bispo Macedo quando ele vem. Eu estou falando para que você abra os seus olhos contra essas instituições, é exatamente para você se aproximar de Deus. É exatamente para que você tenha a sua salvação. Deixe de ser uma pessoa que foque só no material, cuide mais do seu espiritual, da sua salvação, da sua alma. Sabe por quê? Porque lá no céu, lá no céu, você não vai, meu querido, minha querida, pegar, deixa eu pegar aqui, desculpa, você não vai chegar lá e apresentar, sabe? as bênçãos para Deus. Olha, Deus, está aqui as bênçãos que eu conquistei lá na Igreja Universal do Reino de Deus. E não, lá as bênçãos e suas conquistas servem para quê? Para quê no que diz respeito a sua salvação? Para nada. Então, você vem aqui no altar do sacrifício pegar o envelope. Por favor, quem quiser pode vir agora. Em nome do Senhor Jesus. Suba por aqui, por favor. Olha, não vem ninguém. Sabe por que que não vem ninguém? Porque ninguém se levantou. Ninguém se levantou. Se levantar um de vocês, o outro vai vir também. Isso aí, Maria vai com as outras, sabia? que não vem ninguém. Então, Mas eu não vou te levantar um de vocês, mas eu vou te levantar um de vocês. O que é isso?